Olha quem está oficialmente livre no mercado! Segundo a mídia inglesa, o Arsenal ganhou um competidor na disputa por Gabriel Jesus. O Tottenham, rival dos Gunners, entrou na disputa e pode seduzir o brasileiro por estar classificado para a Champions, algo que o Arsenal não está. No entanto, no lado vermelho de Londres ele teria mais chances de ser titular, uma vez que nos Spurs, Kane e Son são indiscutíveis no ataque. O Liverpool pode ter um problema e dos grandes para a final da Champions League. Thiago Alcântara teve uma lesão no tendão de Aquiles constatada nesta segunda e virou dúvida para o duelo. Além dele, Fabinho também não está garantido para o confronto e Origi já está descartado. O Manchester United se despediu oficialmente de Edinson Cavani nas suas redes sociais nesta segunda, o que confirma que o Uruguaio vai ficar livre no mercado e o recoloca no radar de clubes brasileiros. Será que dessa vez Cavani vem para o Brasil? Quem quiser vai ter a concorrência do Boca!